Irmãos queridos, hoje eu trago uma proposta diferente a pedido de alguns colegas de ministério. Eu vou hoje ensiná-los aqui a fazer comida em grande quantidade. Hoje nós fizemos aqui na igreja marmita e servimos 165 marmitas e algumas pessoas comeram fora as que foram vendidas. Então, talvez essa média de comida comeria entre 170 e 190 pessoas. Eu sei que na internet nem sempre você consegue encontrar um texto ou até mesmo um vídeo explicando como fazer marmita em grandes quantidades, mas... Nesta-feira, duas horas da tarde, o primeiro passo de uma galinhada é fritar as coxas e sobrecoxas. Dá para fazer com peito de frango? Dá, porém fica muito seca a sua galinhada e provavelmente, dependendo do tamanho do corte, o frango vai se derreter durante o processo de fervura. Então, vamos aqui soltar a vinheta. A gente frita bem, demora muito fazer essa fritura. Não é rápido para fazer ela. Você pode ver que eu coloquei aqui duas panelas. A gente usa mais ou menos aí uns 4 ou 5 litros ou 6 litros de óleo para colocar entre 3 a 4 centímetros em cada panela dessa que tem 65 centímetros. Aqui, a gente desossou já o frango, estou desossado. Você percebe aqui embaixo dois volumes com cebola picada e cenoura passada no ralo pingo, o pingo maior, tá bom? A cebola também pode ser batida no liquidificador. Eu prefiro ela cortada em pedaços pequenos. Isso aqui já está de noite, sexta-feira, 20 horas, cebolas e cenouras picadas no pingo e armazenadas na geladeira. Tudo está limpo, tudo está organizado. Isso, está de madrugadinha, quase 6 horas da manhã. Nós já chegamos, estava tudo organizado, como você pode ver aí. E aí começa o primeiro processo, é fritar bem a cebola. Você vai pensar até que chega a ficar queimado e que vai passar algum gosto. Enquanto a gente está fritando a cebola, que é um processo que demora entre 30 a 45 minutos, uma média de 35 minutos, eu vou providenciar o tempero dessa galinhada. Eu quero dizer também que eu vou deixar na descrição aqui para você como você temperar arroz em grandes quantidades. Eu vou fazer um tempero em grande quantidade, tá certo? São as pimentas que eu utilizo, a cebola, o alho. Eu vou deixar na descrição para você. Isso, ele está aí, ó. Todo o material bem fresquinho. Olha aí, ó, como é que está o processo. Olha aí a cor, ó. Seria a cor. Eu uso um pouquinho de cebola, não toda ela, um pouquinho, só para liberar um óleo, uma base, tá certo? Eu vou, nesse processo aí, eu vou abrir essa cama. Essa cama aí que vai ficar por debaixo do frango desossado. E aí você vai ver qual é o resultado que vai dar. Aí eu joguei ele por cima. Você pode ver que eu não mexi a panela. Ele está acumulado aí em cima daquela base de cebola e cenoura que está pregando no fundo para criar uma crosta, tá certo? Aí eu jogo aquele tempero que eu bati no liquidificador. Esse é o resultado. E a coloração. A gente deixa dar uma fritura, até porque a gente usa fritar o frango com praticamente sem nenhum tempero. A gente frita ele, tem ele praticamente em soço. Eu usei um pouquinho de páprica e um pouquinho de sal na hora da fritura, mas às vezes eu também faço sem colocar o tempero. Então, deixa pegar a cor. Tá certo? Eu estou percebendo que parece que esse vídeo meu está sem áudio, mas tem muita gente conversando aí. Eu não sei como que vai sair, mas eu acredito que vai poder ficar melhor com a minha explicação. Então, você vai jogar o arroz. A gente usa mais ou menos uma média de 11 litros de água para 5 quilos de arroz. Eu vou deixar na descrição também isso aí. A gente joga o arroz em cima, tá certo? Estou mexendo já o arroz. É a hora que você tem para experimentar o sal e se eventualmente ficar salgado, você pode resolver o problema nesse momento acrescentando cebola, cenoura. Eu coloquei aí cenoura. Você não vai conseguir ver aí, mas a gente coloca muita cenoura, tá certo? Não naquele primeiro processo, senão ela derrete. Aí você não vê ela na hora da comida. Mas aqui a gente vira o arroz várias vezes, porque é uma quantidade maior, então você não pode deixar fazer como na sua casa. Você coloca a tampa e vai embora e o arroz está pronto. Aqui não. É preciso cautela, é preciso cuidado, é muita pressão embaixo. O fogão é de alta pressão. Isso aí é os amigos que me fazem fazer. Pastor, ensina a fazer para a gente fazer na igreja. E você também que trabalha com isso, pode estar aproveitando esse conteúdo. Eu sei que não é fácil achar na internet o conteúdo explicado. Eu estou aproveitando aqui e agradando aí aos gregos e troianos. Então está aí. Ela quase pronta já. Eu acabei de virar ela aqui. A banana frita. Eu faço uma camadinha de alho para o feijão. Eu uso fazer um chá. Macarrão. Macarrão é o seguinte. Macarrão em casa. É água e sal. A água precisa estar salgada tanto quanto a água do mar. Seria uma base para você ter uma noção. A gente não põe óleo nessa água. A gente faz isso depois. Mas eu costumo sovar uma erva, um talo de salsa. Hoje foi só salsa. Até coentro. Às vezes eu coloco, eu faço um chá para poder fazer o macarrão a partir dessa água. Geralmente eu também faço. Quando estou com tempo em casa, eu me expor. A gente faz um chá para a partir desse chá com ervas fazer toda a refeição. O almoço e a comida. Está certo? Olha aí. O macarrão está fritando. É interessante tomar cuidado porque como aqui eu estou cozinhando quatro quilos e meio de macarrão, você precisa tirar ele praticamente al dente. Tem que ter um fiozinho cru ali no meio porque até terminar o processo ele vai amolecer. Está aí a comida pronta. Olha aí. Essa panela aqui, não sei se no vídeo aparenta de fato o que ela é, mas você serve aí umas 90 marmitas só com uma panela dessa. Está certo? São 9h40 da manhã, sábado, tudo pronto. E às 13h eu vou colocar aí, tudo arrumado. Quer ver? Daqui a pouco está aí a nossa galinhada, o nosso feijão. eu jogo umas ervas, no caso aqui só salsa, nem todo mundo gosta de coentro. Eu vim do Nordeste, aprendi a comer coentro, mas nem todos gostam, aqui eu estou usando só salsa. Aqui o nosso macarrão, água e óleo, delicioso. Eu prefiro ele do que o macarrão com extrato para marmita porque comprime, ele é mais solto, o macarrão vermelho tende a ficar uma pasta, então eu prefiro o alho e óleo. Então está aí, tudo pronto, às 13h, tudo lavado. A gente vai voltar aqui, deixa eu voltar, deixa eu pôr aqui na imagem, na imagem da comida pronta. Isto. Deus abençoe você, eu espero poder ter te ajudado com esse conteúdo. Sai um pouco do propósito do canal, mas por que não ajudar alguns colegas, alguns irmãos? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu espero muito ter te ajudado.